E pedir uma atenção especial ao vereador Robson. O vereador Robson é o nosso presidente na Comissão de Educação e está ocorrendo um fato muito perigoso de nós, vereador Robson. E eu quero fazer essa denúncia porque eu não quero ser um profeta do apocalipse. Eu quero ter a ternura e a esperança dele a algo em meus olhos. Mas, presidente Robson, vai acontecer problema sério na educação. Qual é o fato que eu faço essa denúncia? Com o advento do aproximamento do doutor Roberto Machado. Os diretores foram para a educação especial. Educação especial. O professor não tem a capacidade técnica e pedagógica para mexer com essas crianças. Qual é a tragédia que eu vejo nisso? Didático, pedagógico, estresse, irritabilidade e esse é o extremo a falta de paciência. Os educadores não vão dar conta. E pode vir a ocorrer fatos extremos, vereador Robson. O senhor, como presidente da Comissão de Educação, Comissão de Temática, tem que tomar posição rápida. Porque nós não podemos mais aceitar uma lei, ela ser interpretada a meu prazer. Quem interpreta nem o judiciário, quem faz nem o legislativo. Mas, vereador Robson, essas mulheres que têm que ir para a administração, estão indo para a sala de aula e com todo respeito. Quem está tomando prejuízo é a sociedade e a família. Essa prefeitura, a área de recurso humano dela, está no jardim da infância. Eles pegam o efeito pela causa. Eles nunca pegam a causa pelo efeito. Eles estão clamando aí que tem muitas pessoas. Aliás, eu nem sei o que é o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. Se o líder de governo depois pudesse me explicar, quem é, qual que é a política que eles têm. Se a pessoa está com o colismo, eles veem que não é feito, eles vão ver que é cacaos. Se a pessoa está tirando muita miseria, licença, eles não vão beber, meus irmãos em Cristo. Eles não vão na fonte beber, eles vão na cisterna social. Eles vão na fonte beber e saber a origem não. Então, Sr. Pepe, as nossas diretoras estão sendo encostadas na sala de aula.